Bom, em 2020 era o seguinte, a gente tinha a notícia de que os pacientes jovens e magros não teriam problema com a Covid, eram mais os idosos. Só que eu peguei um camarada de 43 anos, muito amigo meu, influente nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ele conhece pessoas do Congresso, do Supremo, o próprio presidente, e era uma pessoa extremamente importante, muitos outros. Eu sou médico dele, era médico dele há 14 anos, ainda sou. O que acontece? Eu estava diante de um problema novo e eu nunca fui vinculado a nenhuma faculdade, porque logo de cara, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu senti que o chefe da disciplina de imunologia, na ocasião, não era um cara maravilhoso, que eu adoro, que se chama Nelson Figueiredo Mendes, um gênio, ele saiu, eu senti que ele tinha uma política que estava querendo me dar uma abafada, porque eu já tinha clientes influentes com 34 anos de idade. Aí eu senti os filmes, eu falei, isso não é para mim, eu já enxerguei naquela época que eu tinha uma informação acessível via online. Então eu falei, não precisa, eu vou me atualizando online, eu não preciso ficar aqui. Eu gostava de dar aula, dei aula para a enfermagem, duas, três aulas, dei aula para umas duas, três aulas também para o segurão de medicina. Mas então, o que acontece? Eu não era preso às regras universitárias. Eu fui preso em resolver o problema do meu paciente sempre. Então eu estava diante de uma situação nova, e eu nem ligo se o americano, nós temos que deixar de ser vassalo. Se o americano, em muitos trabalhos, diz que vai causar replicação viral, é a opinião do americano. Eu vi o meu primeiro caso, o cara é jovem. Aí eu percebi que ele inflamava no sétimo dia. Sétimo dia é quando começa a resposta imunológica. Começa a resposta imunológica, então quem está matando o meu paciente é a resposta imunológica. E o corticoide é um medicamento, aliás, o metilpredinizolona, diferente do que os ingleses lançaram, é um medicamento que suprime a resposta imunológica. Se você suprime a resposta imunológica, dá tempo de você eliminar o vírus, e você sai andando sem tubo.